Olá, boa tarde, que Deus abençoe a todos, hoje quarta, 5 de junho, ontem atualizou os aplicativos, apareceu aquelas mensagens para muitas famílias, mensagem de condicionalidade, saúde, educação, muitas dúvidas em relação a essas mensagens, porque veio praticamente para todas as mulheres, mulher que não tem filho, mulheres que não precisam fazer acompanhamento de saúde, mesmo assim, as mensagens vieram. Então, eu já fiz alguns vídeos falando sobre essa mensagem, mas mesmo assim, ainda tem muitas dúvidas. Aqui mesmo, estou vendo a Paula Ribeiro também com dúvida, a Mery Paula também, e várias outras beneficiárias aqui com dúvida em relação a esta mensagem, do acompanhamento de saúde, aquela mensagem que chama atenção aí, né, Para vocês, está aqui a mensagem, deixa eu ler aqui um pouquinho da mensagem, então vem aqui, atenção, sua família ainda não fez o acompanhamento de saúde do Bolsa Família neste semestre, quer dizer, o primeiro semestre, né. Aí pede para você levar as crianças para vacinar, pesar e medir, na unidade de saúde mais próxima de sua casa, até o dia 28 de junho, também as grávidas precisam fazer o pré-natal. Aqui não fala na mensagem, não fala em relação às mulheres de 14 a 44 anos. Mas eu quero chamar a atenção, pessoal, pelo seguinte, já vi aqui muitos comentários, muitas mulheres, entre a Marivaldo, aqui na minha cidade, exige sim que as mulheres de 14 a 44 anos façam acompanhamento de saúde, inclusive preventivo e tudo mais. Olha só, atenção nessa informação, não é todos os municípios que exigem as mulheres fazerem acompanhamento de saúde, mas tem cidades sim que faz, certo, exigem que as mulheres façam. Inclusive, a Paula Ribeiro tem esta dúvida, aqui ela fala o seguinte, não sei se aqui no Espírito Santo é obrigatório fazer a pesagem, mas moro sozinha e vou fazer sempre, porque chega a mensagem. Então chegou a mensagem para ela, ela disse que vai fazer o acompanhamento de saúde, ela não falou a idade, mas ela é mulher, ela é sozinha, unipessoal, que unipessoal, as mulheres unipessoal, também recebeu essa mensagem. Então, o conselho que eu dou, se você tem nessa faixa etária de idade de 14 a 44 anos, procure um posto de saúde ou faça o seguinte, entre em contato com o MDS, aí o MDS vai dizer se você precisa ou não fazer o acompanhamento de saúde, eles vão informar. A mensagem foi automática, chegou para praticamente todas as mulheres e famílias que tenham filhos, mas muitos não precisam fazer e muitos já fizeram o acompanhamento de saúde, mesmo assim a mensagem veio. Para essas pessoas, desconsiderem a mensagem, desconsiderem a mensagem, porque você ou já fez ou não precisa fazer, mas entre em contato, porque pode ser que você seja um dos públicos aí que estão dentro dos critérios e precisa ser feito aí esse acompanhamento de saúde. Tá bom, pessoal? É sempre bom se precaver. Tá bom? Pessoal, se inscreve em nosso canal, não esquece, ativa o sininho, dá aquele joinha, aquele like e outra dúvida aqui da Mary Paula. Amigos, será que eu vou receber todos atrasados os nove meses que não recebi? Dificilmente mesmo. Dificilmente você receberá todo esse retroativo. Vai depender do motivo, do bloqueio, do cancelamento, certo? Você pode até receber algumas parcelas aí, retroativas. Mas eu não acredito que você receberá as nove parcelas, não. Os nove meses, não. Tá bom? Então, vou te falar, se você quiser tirar essa dúvida, pode também entrar em contato com o MDS, os contatos, 121, Telegram, chat, tá, pessoal, WhatsApp, para que você tenha essa informação. Mas eu acredito que você não receberá tudo, não, tá? Principalmente se tiver, claro, nove meses, deve ter uma parcelas aí que foram canceladas. Canceladas, dificilmente eles pagam. Alguns casos que eles liberam, não quer dizer que não pague retroativo de cancelado, paga sim, em alguns casos. Então, cada caso é um caso, mas nove meses, não acredito não, viu? Alguém sabe me dizer se no SUS será antecipado ou será data normal? SUCOM, vamos lá, Rio Grande do Sul, isso quer dizer? Se for o Rio Grande do Sul, será antecipado, sim, antecipado os pagamentos no mês de junho. O Bolsa Família e o Auxílio Gás será antecipado no Rio Grande do Sul, todo o estado. Na verdade, todo o estado do Rio Grande do Sul será antecipado, se eu não me engano, até dezembro. Até dezembro, os pagamentos no Rio Grande do Sul será antecipado para o primeiro dia do pagamento. Certo, pessoal? Primeiro dia. Certo? Vamos lá. Marivaldo, posso confiar que liberaram, posso confiar que liberaram o meu benefício? Estava cancelado desde setembro. Sou Nizum, que é para receber 17. é certo? Se, evidente, se apareceu, Mery Paula que fala, Mery Paula, ah, você fez a pergunta dos nove meses, aí você vai receber retrativo, né? Ah, agora sim. Então, se eu tinha, desde setembro, que estava aí, bloqueado ou cancelado, não é isso? E agora você está perguntando, se pode confiar. Se está no aplicativo liberado, claro que você pode confiar, Mery, claro, claro, vai ser liberado sim. Dia 17, você, Nizum, é dia 17, pode ficar tranquilo. O aplicativo informou que está liberado? É, pessoal, às vezes a pessoa nem acredita. Tanto tempo sem receber e de repente, tem pessoas que levam anos, pessoal, anos aí com benefício cancelado, de repente, é feita a reversão, volta a receber. Então, não perca a esperança. Isso aí, Mery, vai receber sim, com certeza. Pode confiar sim, tá bom? Boa tarde, Marivaldo. Eu estou gestante. Olha só, eu mês passado, eu já iniciei o pré-natal. Você saberia me informar quanto tempo leva para constar para o governo que eu estou gestante e quanto tempo demora para entrar os 50 da gestante no meu Bolsa Família? Tire esta dúvida minha. Geralmente, no mês seguinte, você fez o pré-natal, certo? Depende da data também, 30 dias, volta a 30 dias, fez o pré-natal, vai para o sistema, o governo vai ficar sabendo. 30, 45 dias, provavelmente, já está liberando os seus 50 reais da gestante, certo? Tem que fazer todos os meses, tá? No período da gestação. O pré-natal só é pago os 50 com o pré-natal na rede pública, no posto e avisa lá, tem que avisar. Olha só, recebo o posto da família. Não faz só o pré-natal e não avisa, não. avisa, tem que avisar que faz parte do Bolsa Família, tá? Para que eles coloquem lá no sistema, entendeu? Vamos lá. Meu, está tudo certo, atualizei, graças a Deus. Júnior já mostra liberado. Beleza, isso, Henrique aqui pergunta, Marivaldo, cheguei do Crais. Olha só, isso é bom, vamos lá. Pessoa foi no Crais aqui, tem alguma dúvida, vamos lá. Henrique, Marivaldo, cheguei do Crais agora para saber o quê, o porquê da minha atualização com a visita domiciliar ter caído ainda, não ter caído ainda no sistema do Cade Unido. A tendente e coordenador me informou que tem que esperar entrar um mês e três meses, espera, espera ainda, espera ainda, tem que esperar entre um mês e três meses essa atualização cair no sistema pelo fato que eles anotaram tudo no caderno, tem que tirar do caderno e colocar no sistema além da demora da visita, ainda tem que esperar a paz, rapaz, esse Crais do seu município estão massacrando vocês. Isso é uma falta de respeito, não existe isso, Henrique, não existe isso, quer dizer que eles vão lá, faz a visita, anota num caderno, só depois de um mês, três meses que eles vão lançar no sistema, isso não existe, isso não existe, faça uma reclamação no MDS urgentemente, tem nada a ver uma coisa, não existe isso, fez a visita, já fez a visita, eles tem que chegar quando os entrevistadores chegaram no Crais, passar para a pessoa responsável, e essa pessoa responsável já lançar no sistema, esta é a maneira correta de ser feita, essa informação, Henrique, não procede, não procede, pelo menos o MDS não passa essa informação, certo? Você aí, procure suas providências, Henrique, senão você vai ficar esse tempo todo esperando, ainda corre o risco de eles esquecerem isso aí, está num caderno, esqueceu, perder esse caderno, imagina só, extraviar esse caderno com as atualizações, com as visitas de todo mundo, daqui a um mês, daqui a três meses, não, isso não existe, não, isso aí é coisa de, rapaz, eu nunca vi nem Crais nenhum acontecer isso, primeira vez que eu estou vendo isso aí, não sei que cidade é a sua, mas é a primeira vez que eu estou vendo esse tipo de comentário aqui, isso não procede, certeza absoluta, tá bom? rapaz, rapaz, se tiver coisa, pensa que já viu tudo, mas, todo dia aparece coisa diferente, tá bom? É, boa tarde, o meu, no mês 5, apareceu bloqueado, só que no dia 14, eu fui no Crais, e lá disse que estava certinho, daí eu recebi no dia 20, só que, agora, ora, o mês 6, eu entrei no aplicativo para ver, e se tinha atualizado e apareceu bloqueador, rapaz, por que será? Sibeli, Stephanie, Sibeli, Stephanie, eu não tenho como dizer o que está acontecendo, provavelmente, eles fizeram aí um desbloqueio indevido, sem ter feito uma atualização correta, talvez, você precisava dar visita, eles não fizeram a visita e desbloquearam o seu benefício, às vezes acontece isso, e aí vai o MDS e bloqueia de novo, procure o Crais ou entre em contato com o MDS, melhor forma, entre em contato com o MDS, primeiramente, para saber qual o motivo desse bloqueio, se precisa fazer alguma coisa ou não, se precisar, você volta ao Crais, porque acontece sim, alguns casos assim, já vi na primeira vez não, tá? Para mim veio a mensagem, mas eles só vão fazer a pesagem, em setembro, o Danubia Carvalho, calma aí Danubia, deixa eu falar aqui, espera aí, veio a mensagem para você, vamos lá, vamos entender aqui, tá? Para você não se prejudicar, veio a mensagem para você, do acompanhamento de saúde, você já fez este ano? Olha só, o primeiro semestre tem que ser feito, vai até o dia 28 de junho, são duas vezes por ano, em setembro, já é o segundo semestre, Danubia Carvalho, ouça-me, 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 olha só, essa cobrança agora, essa mensagem, é em relação ao primeiro semestre, que vai de janeiro, a junho, ao final de junho, certo? A 28 de junho, como está na mensagem, aí vocês viram, tá? Então, é o primeiro semestre, aí em setembro, já é o segundo semestre, porque de julho em diante, já começa o segundo semestre, então, são duas vezes no ano, tem que fazer as duas vezes no ano, se você já fez o primeiro semestre, beleza, desconsidere a mensagem, e aguarde para o segundo semestre, e os municípios, é assim, os municípios, eles agendam o mês para fazer, tem município que é logo no começo, em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, é até dezembro, para fazer o acompanhamento de saúde, do segundo semestre, e do primeiro semestre, é até este mês de junho, até 28 de junho, como estar aí, nos aplicativos, na mensagem de vocês, procure se informar, Danúbia, e volta aqui, até que comenta para nós aí, se quiser, pode ir lá no nosso grupo do Telegram, para tirar as dúvidas de vocês também, tá bom pessoal? A Raiza Martins, o meu não veio, vale gás, antes eu recebia, agora faz tempo que não veio, é esse negócio de se vale gás, pessoal, não vou nem falar de se vale gás, porque foi a maior enrolação, do programa, foi isso aí, uma coisa que todo mundo esperou, esperava, que fosse para todos os beneficiários, e eles escolheram a minoria, e mesmo assim, você recebe um mês, dois meses, daqui a pouco eles cortam, aí no lugar, quem foi cortado já, eles contemplam outros, aí dizem, ah, contemplaram, os seus lugares, teve mais não sei quantos contemplados, mentira, aqueles contemplados, é no lugar dos que foram cortados, eles não aumentam o número de beneficiários, não, é aqueles 5,5 milhões, aí que recebe, ponto, aí você vê, lá, todo mês, eles falam, ah, os seus lugares contemplados, mais 5 mil famílias, 10 mil, não sei quantas famílias, mas foram cortados, 10, 5 mil famílias, então, eles, bota lá só, os contemplados, mas não bota, que foi cortado do auxílio gás, tantos e tantas famílias, não falam, então, eles ficam assim, cobrando só com a peneira, descobrindo um santo, cobrando outro, tira 5 mil, bota 5 mil, tira 4 mil, coloca 4 mil, e depois eles anunciam, que aprovou o auxílio gás, para 4 mil beneficiários, mas não diz que cortou 4 mil, rapaz, é uma enrolação, esse negócio, uma verdadeira, aqui na Bahia, um verdadeiro enroleixo, como se diz aqui na Gira, o enroleixo, é isso mesmo que eu chamo, tá, boa tarde Marivaldo, eu sou unipessoal, no Crais, a mulher mandou, eu declarar, outra renda, para, para, para a conta, bater, com o preço do gás, e das compras do mês, e da conta de luz, e não pode mentir, a renda bateu 600 reais, e eu vi agora, meu pagamento, rapaz, meu Deus do céu, que, lhe ganharam, lhe ganharam aí, na conversa, tem nada que fazer isso, rapaz, pelo amor de Deus, eu vejo, eu estou dizendo a você, que eu vejo coisa aqui, que eu nunca, rapaz, quanto mais a gente, rapaz, não sei não, vá lá, volte lá, e corrija isso, você tem esta renda, de 600 reais, você tem esta renda, poxa, você vai ficar recebendo, você entrou aí, sabe o que aconteceu, você entrou na regra, de proteção, vai receber a metade, do valor, por dois anos, depois de dois anos, vai ser cortado, o seu benefício, iludiram você, e você caiu nesse conto, você não pode, informar uma renda, só se você realmente, tenha, você não pode, informar uma renda, que você não tem, e uma renda, não pode ser maior, que 218, para unipessoal, se passar, de 218, e um centavo, o seu benefício, já vai para a metade, você vai para a regra, de proteção, isso está errado, corrija, vai lá e corrija, você pode voltar, e corrigir, esta renda, se você não tem, esta renda, você não tem, que informar, o que você não tem, ah, porque tem que informar, uma renda, compartilha, não existe isso, a renda, compartilha, é a renda, que você tem, se você ganha nada, é nada, pronto, se você ganha 10 reais, é 10 reais, se você tem, uma renda de 5 reais, é 5, mas se você tem, uma renda de 5 mil, é 5 mil, tem nada, que dizer, ah, porque tem que informar, ainda porque você, compra gás, compra comida, eu compro, com ajuda, alguém me ajuda, eu faço um catado, ali, um catado aqui, mas eu não tenho renda, é isso que você tem, que informar, você não pode dizer, que tem renda não, ah, quando eu não tenho, peço ajuda, pessoal me ajuda, eu vou, não sei quem lá, me ajuda, o Bolsa Família me ajuda, mas você não pode dizer, que tem essa renda não, não caia nesses contos não, eles fazem, isso aí, para mim, é o governo que instrui eles, falar isso, não é possível, não pode fazer isso, isso é um, isso é desumano, tá, é desumano, eu considero desumano, essas coisas que, muitos fazem aí, poxa, prejudicar as pessoas, pelo amor de Deus, eu estou cancelada, chegou a mensagem, para mim, pesar, é para mim, mesmo cancelado, bloqueado, se veio a mensagem, vocês tem que cumprir, porque quando vocês, tiver de voltar, vocês podem não voltar, porque não fez o acompanhamento, de saúde, então, façam tudo, o que for de fazer, mesmo cancelado, o pessoal tem que fazer, não deixa de fazer não, faça, ande tudo certinho, porque cancelado, vai voltar, se tudo der certo, volta, se você estiver dentro do perfil, você vai voltar, agora se for para voltar, e você estiver com o seu cadastro, desatualizado, por algum motivo, você não volta, entendam isso, tem que ser, tem que estar com o cadastro, atualizado, mesmo quem está cancelado, valeu pessoal, dá aquele joinha, aquele like, aquele gostei, e se inscreve no nosso canal, qualquer dúvida, comentam aqui abaixo do vídeo, vai no nosso grupo, lá do Telegram, vou deixar o link, aqui abaixo do vídeo, valeu, deixa aí os comentários, até, E aí, Obrigado.